agora na liberdade a mensagem do dia mensagem do dia quem espera que a vida seja somente flores que tudo seja certinho e pronto para desfrutar se perde em meio a frustrações que podem perturbar a mente a vida pede ação em cada momento e muito envolvimento a vida é um caso de amor com o tempo você entrega suas horas e se dedica para criar uma relação onde o amor e o ódio andam muito próximos haverão dias em que você vai pular da cama de braços dados com ela e vai rir feito criança que sabe que o presente está na sala esperando e haverão dias em que a vida será sua maior perturbação sem querer sair da cama e olhar para o mundo assustador a vida cobra cada segundo da sua atenção e entrega para cada um de nós a intuição intuição é essa guia no escuro é farol em meio às tempestades do mar a vida não se apressa não se adianta e nem retrocede a vida acontece sempre nesse momento nesse instante em que você se depara com dois caminhos um para seguir adiante e enfrentar seus medos outro para voltar e se entregar ao pavor a vida é assim nesse momento que pode se extinguir no próximo mas enquanto está em nós sejamos com ela vivendo este momento intensamente amorosamente sem esperar nada do amanhã que não existe e nem do passado que não voltará a não ser das suas lembranças ame-se e ame o mundo mas não se compare e nem queira agradar a todos você é simplesmente uma pessoa única sem igual então comemore-se pense nisso e procure ser feliz porque eu continuo acreditando muito em você liberdade mensagem do dia mensagem do dia apoi